Adeus BCFF11! Cotistas aprovaram a fusão com outro fundo do BTG Pactual. Com aprovação, BCFF11 será liquidado da Bolsa de Valores. E será que é o momento do Bancro Brasil? Genial! Acredita em preço barato e dividendos robustos. E vamos falar sobre o pagamento de juros da primeira e segunda séries da 15ª emissão de debêntures da Taesa e também da Petrobras, pois eu recebi diversas perguntas a respeito desses dois pagamentos de juros, Taesa e também Petrobras. E vamos iniciar falando sobre o BCFF11, até porque ele está presente na nossa carteira aqui do canal e muita gente está com dúvida a respeito dessa fusão. BCFF11 é o ativo número 6, um fundo de fundos, está nos entregando, de acordo com o nosso preço médio e cotação que eu gravo esse vídeo, menos 1,41% e com dividendos 10,8%. Quando a gente investe em fundos imobiliários, o nosso foco é renda passiva. Se ficarmos olhando cotação, por certo a gente irá ficar decepcionado. Agora, quando olhamos para rendimentos, fica evidente que a maioria dos fundos está nos entregando até um bom resultado. Com exceção do nosso único erro até o momento, HCTR11, que está nos entregando menos 60,8% considerando rendimentos. E pode ficar tranquilo, eu errei. Você certamente, na sua jornada de investidor, irá errar. Os maiores investidores do Brasil e do mundo já erraram. Está para nascer quem nunca cometeu um erro. Só que o nosso foco aqui é acertar mais do que a gente erra. E isso a gente vem fazendo e não é à toa que a nossa carteira está nos entregando um bom retorno, mesmo com esse erro do HCTR11. O maior fundo de fundos do mercado, BCFF11, em breve dará adeus à Bolsa de Valores. Segundo o comunicado divulgado pela gestora, na última sexta-feira, 13, 27,78% dos cotistas do FII aprovaram na Assembleia Geral Extraordinária a fusão com também gerido pelo BTG Pactual, BTHF11. As cotas do BTHF11 serão subscritas pelo BCFF11, com ativos que compõem sua carteira. Após a subscrição, o BCFF11 será liquidado e os cotistas receberão proporcionalmente cotas do BTHF11, que atualmente é setipado, mas será listado na B3. Depois de encerrada a operação, se houver algum saldo em caixa no FII BCFF11, ele será distribuído entre os cotistas em até 10 dias úteis. A projeção da gestora é que os dividendos do BCFF11 de 0,07 por cota nos últimos meses tendem a subir de 11% a 16% em seu dividend yield. E se você possui BCFF11 na sua carteira, pode ficar tranquilo. Se você não sabe o que fazer, não faça absolutamente nada. Ainda não nos forneceram um documento com as datas, a proporção, então pode ficar tranquilo. Assim que tivermos esse documento em mãos, eu irei trazer todo o passo a passo e também as datas. Fique tranquilo, se não sabe o que fazer, não faça absolutamente nada. Há muito tempo a gente vem falando que o Banco do Brasil está barato e possui um grande potencial de pagar dividendos. E a Genial também acredita nisso. Preço barato e dividendos robustos. A casa destaca, o Banco do Brasil teve um segundo trimestre sóbido com lucro de R$ 9,5 bilhões, mantendo um ROE de 21%, um ROE de Banco Itaú. E as expectativas são de um segundo semestre melhor que o primeiro. E isso reforça o que a gente vem falando há algum tempo. O Banco do Brasil possui uma forte capacidade de pagar rendimentos e para o segundo semestre esperamos uma dinâmica similar, mas com a melhor sazonalidade de final de ano, impulsionando o lucro do banco em direção ao guidance. Talvez a maior dúvida permaneça, sendo o custo de crédito que está vindo maior, pior, do que o esperado forçando o banco a ajustar suas projeções, diz a casa. Aqui eles destacam que os múltiplos devaluation estão atraentes. Isso não é nenhuma novidade. A gente já vem falando há algum tempo que o Banco do Brasil está com múltiplos devaluation descontadíssimos. E mais uma vez eu vou reforçar a capacidade que o Banco do Brasil tem de pagar dividendos. Por certo, é uma das melhores empresas para um investidor que busca dividendos. É um ativo altamente previsível, nos fornece um calendário com todas as datas, e de acordo com o seu guidance e payout aprovado, sabemos que o banco possui uma forte capacidade de remunerar os seus acionistas. E não é à toa que recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre o dividendo projetivo, o que ainda resta para o exercício de 2024. E mesmo que os seus lucros não cresçam em 2025, o banco tem uma capacidade de pagar um yield de 2 dígitos. Conforme dados do Status Invest, os dividendos do Banco do Brasil representam um yield de 8,6 no momento atual. Isso, pois, foram distribuídos 2,49 em proventos para os acionistas do Banco do Brasil no acumulado dos últimos 12 meses. Reforçando o que a Genial traz, vou te trazer aqui alguns múltiplos devaluation. Reforçando o que a casa acredita. Múltiplos devaluation extremamente descontados, como o seu PF de 5,06 e um PVP abaixo de 1. Isso significa que o banco está mais barato do que ele vale no papel. Um preço sobre valor patrimonial de 0,91 e um belíssimo yield de 8,81%. E agora vamos falar sobre o pagamento de juros das debêntures da Taesa e também da Petrobras. Eu recebi diversas perguntas sobre esse pagamento. Até porque, quando o investidor olha pagamento de juros, ele acredita que é um rendimento, um dividendo, um JCP, só que não. Algumas empresas utilizam das debêntures para captar recursos e, quando o investidor compra uma debênture, ele empresta dinheiro à empresa. As debêntures são uma das formas que as empresas têm para captar recursos e fazer novos investimentos. E, quando o investidor compra uma debênture, ele tem direito a receber uma remuneração, os juros, como esse, do pagamento da Taesa e também da Petrobras. Aqui possuímos o aviso aos debênturistas pagamento de juros da primeira e segunda séries da 15ª emissão de debêntures. A Taesa comunica aos detentores das debêntures da primeira e segunda série, todas simples, não conversíveis em ações da espécie quirografária, em duas séries emitidas em 15 de março de 2024, que realizará o pagamento de juros no dia 16 de setembro de 2024, no valor de R$ 51.822.000. Na primeira série, possuímos aqui uma quantidade, o valor unitário será de R$ 44,50, chegando ao valor de R$ 44.503.000. Já na segunda série, possuímos uma quantidade de R$ 300.000, valor unitário de R$ 24,39, valor total de R$ 7.319.000. Partindo para a Petrobras, possuímos aqui, primeira série, R$ 24,15, quantidade de debêntures, R$ 1.522.000. Já na segunda série, o valor será de R$ 26,14, 1.478.000 debêntures. Assim como a da Taesa, as debêntures da Petrobras são simples, não conversíveis em ações da espécie quirografária. Vale lembrar que a debênture quirografária não concede nenhuma proteção especial aos debênturistas. Podemos considerar que a debênture quirografária é uma das que menos oferece proteção ao investidor. Afinal, ela não concede nenhum ativo como garantia de crédito. Isso acaba colocando o debênturista em igualdade com os demais credores da empresa. Pois em caso de falência ou inadimplência nesse cenário, a empresa realizará primeiramente, notem bem isso, o pagamento de dívidas preferenciais antes de quitar vencimento com os investidores. Essa é a modalidade mais comum dentre as debêntures e não garante nenhuma espécie de prioridade ao investidor. Esse é um vídeo rápido, trazendo algumas informações muito importantes. Algumas dúvidas como esse pagamento das debêntures da Petrobras e também da Taesa. Eu recebi diversas perguntas sobre isso. Se você possui ações das empresas, você não irá receber esses juros. Não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.